O laudo cadavérico ainda não foi finalizado, mas a Polícia Civil teve o relato do médico legista que afirmou Neuza Cândida, de 75 anos, não foi morta por asfixia. Muito embora o laudo não esteja finalizado, pra mim eu não consigo ver, mas eu liguei pra ele justamente pra ter um respaldo maior. Ele não asfixiou, não esganou a senhora, não subiu em cima dela e isso fez com que ela parasse de respirar. E isso ele disse que através do exame nela ele consegue falar isso de maneira técnica e científica. Segundo a polícia, o suspeito, Ronaldo Nascimento, foi interrogado duas vezes. Ele contou que mora na rua e foi até o Hugo pra tentar recuperar documentos pessoais que ele tinha perdido. Alegou que tinha tido essa documentação roubada e que por ter já sido internado lá no Hugo, acreditava que lá pudesse ter cópia desses documentos. Nesse ponto é até verossímil, porque a gente verificou que realmente ele teve a documentação furtada há algum tempo. Então, segundo ele, foi até lá pra isso. A polícia está com as imagens de circuito do hospital que mostram que o Ronaldo chegou por volta de uma e meia da tarde. Ele entra, passa pelos corredores, passa por outros quartos até chegar no lugar em que a Neuza estava. O Ronaldo contou à polícia que só parou ali naquele leito porque achou a Neuza muito parecida com a mãe dele. Que já morreu. As pessoas que estavam ali na enfermaria, o Ronaldo disse que era filho adotivo da idosa e que estava ali para ajudar. Ele aproveitou a oportunidade para tomar banho e ainda não se sabe por quanto tempo ele ficou ali na enfermaria. Mas a polícia já tem a informação que a Neuza já tinha morrido e mesmo assim o morador de rua continuou ao lado dela. Ronaldo não tinha passagens criminais. Ele está preso por homicídio qualificado e a polícia tem 10 dias para finalizar o inquérito. O IML vai soltar o laudo cadavérico e o laudo complementar em uma semana. Muitas pessoas ainda serão ouvidas pela polícia. A gente intimou uma enfermeira e um rapaz do setor lá social porque foram citados nominalmente pelos policiais militares. Foram as pessoas que atenderam os policiais militares lá. Só que ouvindo ali a enfermeira, ela já falou o nome de várias outras pessoas, todas essas pessoas vão ter que ser ouvidas. O IML vai soltar as pessoas que atenderam os policiais militares.